Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Graças a Deus comigo vai tudo bem. Hoje eu quero falar para vocês desse produto aqui, leite lactose zero. Para você que tem intolerância à lactose, eu acabei de fazer uma receitinha de queijo caseiro. E antes, porém, que fizesse o uso do soro que sai do leite quando vai fazer o queijo, eu quero falar para vocês alguns benefícios que nós podemos usufruir deste soro. Você pode fazer o seguinte, guardar o soro, este soro, porque tem pessoas que acham que o soro pode jogar fora ou colocar só para os animais, principalmente na roça, é muito comum levar para os animais, beber o soro, porco, até mesmo os gados, levar lá para a cocheira e eles bebem. Mas eu dou aqui para os meus animais, que é minha gatinha, minha cachorrinha, minha gatinha gosta muito de soro. E, então, você pode colocar em uma garrafa pet ou em qualquer outra vasilha, porque na garrafa você conserva com mais tempo. Então, aqui eu coloquei o soro aqui. Você pode também, porque eu não sei se você sabe, mas, na verdade, o soro, para você que malha, para você que faz uso do whey protein, então você pode simplesmente colocar ali uns 50 ml do soro, do soro, já que se você tem problema com a lactose, então você pode usar também o soro no suco, suco de uva. Eu, como gosto muito do suco de manga, eu sempre uso com suco de manga. Inclusive, acabei de bater um pouquinho dele na faixa de 50 ml para uma polpa, né? Então, dá isso aqui. Então, não fica nada ruim. Fica até gostoso o suco. Você pode também usá-lo, né? Para fazer o cozimento dos seus alimentos, dos seus legumes. Batata, chuchu, cenoura, etc. E você pode também adicionar para as plantas, né? Não pode colocar muito, porque ele fermenta muito, né? Então, pode prejudicar a planta, mas pode colocar um pouquinho, diluir um pouquinho na água e jogar ali nas suas plantas, na terra, que vai também ser, vai funcionar como um adubo ali para a sua planta. De forma que você pode fazer o uso deste produto aqui, de forma que venha também fazer bem para a sua saúde. Por exemplo, eu vou fazer o uso agora no suco. E também, na hora de cozinhar, eu gosto sempre de colocar, né? Na hora de colocar no arroz, fazer o arroz, colocar água. Vou lá e coloco um pouquinho também, para poder também no cozimento do arroz. Você pode também fazer em relação ao feijão. Você vai cozinhar feijão, você pode deixar o feijão de molho com ele. Colocar também um pouquinho também do soro no feijão, que vai fazer com que o seu feijão cozinhe mais rápido, né? Então, são várias receitas que você pode fazer com o soro. Você pode até pesquisar mais coisas que você pode fazer com o uso do soro, que você vai te beneficiar na saúde. Então, é isso que eu queria passar para vocês. Não jogue o soro fora. Aprende a aproveitar melhor aquilo que você tem, tá bom? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, deixe o seu joinha. Não se esqueça de se inscrever no canal, que é muito importante para mim, né? E se você tiver algum amigo, também pode compartilhar e deixe também o seu comentário, tá bom? E depois eu vou deixar para vocês a receitinha do queijo caseiro, feito com o leite zero lactose, tá bom? E no mais, tenha uma boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.